Fala meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem querida? Tudo bem. Gente, hoje eu trouxe uma sobremesa natalina pra vocês. Essa aqui tem cara de Natal, não é Bem? Tem. Passeia nessa sobremesa, olha só isso. Olha Lorena, pavê maravilhoso Bem, uma geleia de morango, será que vai combinar? Super combina. Eu vou trazer essa receita pra vocês aqui hoje, tá? Então pra você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que gostar um vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha pra ajudar o nosso canal. Lorena, tchau. Roda a vinheta, editor. Então vamos lá pessoal, iniciar hoje uma sobremesa Lorena Rodrigues, daquelas pra arrebentar a boca do balão, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, é só abrir o box de informação, está tudo especificado. Bem, a sobremesa hoje vai ser um espetáculo. É verdade. A gente vai fazer uma geleia de morango com um pavê maravilhoso que você vai conferir aqui, tá? Bem, pra fazer a geleia eu tô usando morango congelado, tá gente? Uma ótima opção pra você que tem muito morango em casa, não quer deixar ele estragar, congela. Pode fazer vitamina, suco, um monte de coisa, né? Isso aí. A gente vai fazer a geleia. Então meio quilo de morango pra uma xícara de açúcar e um limão espremido, ok? Limão tai chi ou limão caipilha. Pro nosso pavê eu vou usar bolachinhas maisena, 600ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas colheres de sopa de amido e extrato de baunilha, o essêncio de baunilha. Primeiro, querida, eu vou iniciar fazendo aqui o nosso creme. Eu acho que na verdade dá pra fazer até os dois juntos, sabia? Dá mesmo, né? Porque a geleia demora, apura sozinho. Então eu vou fazer assim, deixa eu só finalizar aqui. Eu vou colocar aqui o amido, vou mexer pra dissolver esse amido junto com o creme de leite também. Coloca aqui e vamos deixar dissolver. Final do ano, gente. Que delícia. O povo põe o papá assim em tudo quanto é refeito, né Lorena? É isso mesmo. Você também coloca na tua casa o papá assim em tudo quanto é receita? Eu adoro. Ah, eu gosto. Sim, fica em cima do muro, Lorena. Sério? Mas eu como. Ah, eu adoro o papá. Não tem problema. Ó, vou misturar, mas nessa aqui nós não vamos colocar não. Aqui ó, esse aqui é o pasta de baunilha. Ela é um pouquinho mais cara que a essência, ela tem um sabor mais concentrado, tá? Mais cara que a essência e mais barata do que a fábua de baunilha. No meio do caminho. No meio do caminho. Então aqui ó, colocou. Vou colocar aqui agora leite. Nossa, faz quatro anos que nós fazemos receita com esse potinho do Marinex aí. Nunca patrocinou a gente, né? Marinex, né? Que vergonha, né? Marinex. São empresas tão grandes. Mas não vai cobrar caro, né Lorena? Não. Patrocina nós, Marinex. Ai gente, esse canal ao invés de amadurecer, Lorena. Que tipo, né? Tá regredindo. Dá nada não. Dá nada não. Mas que a verdade é verdade. Com certeza. Então aqui ó, coloquei os ingredientes do meu creme. Agora eu não posso parar de mexer. Enquanto isso, já vou colocar aqui ó. Em outra panela. Morango. Açúcar. E o limão. Aí ele demora um pouquinho, né? Ainda mais que tá congelado, né? Tá congelado, vai ter que... Mas se você é meio desesperado na cozinha, faz um de cada vez. É. Tá bom? Não tem muita habilidade. Não quero te prejudicar, pelo amor de Deus. Mas aqui é isso aqui. Agora vai ficar aqui, vai derreter esse morango. Vai começar a engrossar depois. De vez em quando mexe, né? De vez em quando mexe. Então aqui ó, o creme não. O creme você tem que mexer pra garantir que não vai empelotar. Olha lá, começou a empelotar. Fiquei conversando. Só mexe com o fuê bem rapidinho que ele já dissolve tudo. Olha lá, pronto, já dissolveu. Agora é só mexer. Então fogo ligado aqui. Fogo ligado aqui, sempre prestando atenção. E o fogo do morango baixo pra não queimar o açúcar. É, vamos deixar ele médio aqui, tá? Então baixo demora demais. Vamos lá. Bora, querida? Bora. Sempre mexendo o creme, gente. Já volto com vocês. Mexe o creme, mexe o creme. Ó, nosso creme vou desligar. Vou desligar a geleia. Você viu que terminou meio que junto, né? Então olha, a consistência do creme. Eu não vou umedecer minha bolacha no leite. Então por isso que o creme ficou um pouquinho mais molinho assim, tá bom? A geleia, amor, eu não deixei aquela geleia, sabe? Aquela geleia que desmancha todo o morango. Mas olha, ela ficou assim, ó. Eu acho que tá show de bola. Depois ela vai endurecer mais um pouquinho. Vai firmar, né? E ficou com pedacinhos de morango, tá? Maravilhosa. Agora eu vou só deixar esfriar um pouquinho aqui os dois, ó. Mexe o doce, né? Pra gente começar a montar a nossa sobremesa de Natal. Então vamos mexer aqui. Aí a Lorena vai mexer um aqui agora pra mim. E eu vou esfriar o creme aqui na mão, que daí eu já volto com vocês. Ok? Ok. Vamos lá. Nossa, mas tá cheiroso o creme com essa geleia de morango. É um abraço. Vamos lá. Vamos começar a montar? Vamos. Então aqui, o nosso creme já deu uma mornada. Não tá totalmente frio porque nós estamos com um pouquinho de pressa, né Lorena? Isso aí. Mas você viu que ele ficou um pouquinho mais mole? Que daí a bolachinha maisena, ela puxa que é uma beleza. E vai ficar bem firminha esse pavê aqui, tá? Então aqui, ó. Vamos colocar aqui as bolachinhas. Mas agora a gente vai intercalando, ó. Esses pontinhos pretos, amor, não é queimado não. Eles iam dar... Baunilha. Da baunilha, né? Ó. Espalhou e a gente vai fazendo assim até fechar o nosso pavê. Gente, ó. Terminei aqui a montagem. Minha geleia, meu amor. Maravilhosa. Rendeu, hein? Pois é. 300, 400 ml de geleia. Show de bola. Agora é isso aqui, ó. Que tristeza, hein? Ó. Nossa, na tampa. Na tampa, né? Fih, agora é só esperar esfriar e correr pro abraço. Será que vai ficar bom, amor? Não tem nem como. Pela cara da geleia. Não, e como que cheiroso. Delícia. Maravilhoso. Geladeira? Sim, bora. Pelo menos umas 6 horas, viu? Criatura, aguenta as pontas aí. De um dia pro outro é melhor, né amor? De um dia pro outro é melhor ainda, ela fica curtida, fica show de bola. Vamos lá então? Bora. Não fechou, gente? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Nossa, bem, que sucesso. Adorei. Essa aqui eu vou fazer pro Natal com certeza, tá bom? Voltamos? Yes. Sobremesa. Ficou de um dia pro outro, querido. Sem pressa, né Lorena? Isso aí. Vai ficar bem gostosa. Tá limpar aqui. Eu separei alguns morangos, Lorena, aí ó. Lindos, maravilhosos. Tá? Lavados. Lavados, que você pode colocar aqui. Aí você quer que parte uns ao meio também? Isso. Fica bonito, né? Fica bonito? Olha aí, Lorena. Convém? Dá pra ser feliz. Claro que convém. Ficou bonito, né? Ficou lindo. Agora eu vou bater uma foto aqui e já volto com vocês pra gente poder experimentar. Nossa, que sucesso. Essa aqui eu vou fazer pro Natal. Com certeza. Com certeza vai ter putação. Gente, olha só. Bem, mostra aqui sobremesa. Olha o espetáculo dessa sobremesa. Quer experimentar o primeiro pedaço? Só vou dar pra vocês. Você tá grávida. Oh, meu Deus. Você merece. Você quer também, Fih? Sim. E aí? Combinou? Hum. Guilherme, vem, Fih. Vai, Fih. Vai, Fih. E aí? Meu Deus, que delícia. Bom? Ficou gostosa a combinação? Muito gostosa. Vou experimentar, ó. Nossa! Nossa, essa não vai faltar no Natal. Nossa, não vai faltar. Mostra aqui o espomeado. Mostra como é que ficou. Olha aqui, gente. Meu Deus. Nossa, que delícia. Que é pra comer. Sucesso? Sucesso. Pode fazer que essa daqui vai ser uma das sobremesas mais comentadas no seu Natal. Tá bom? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Um grande beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, Felipe. Sai do carro, Fih. Olha bem, o que faz? Eu vou lá. Tchau. 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 Tchau.